Neste primeiro momento, a equipe deve permanecer em ação durante 14 dias. Após esse período, um novo contingente será enviado para substituí-los, com previsão de que esse rodízio mobilize três equipes, contabilizando 30 dias de atuação contra o incêndio no Pantanal. O contingente paranaense poderá ser maior a depender da necessidade. São quatro integrantes de cada comando regional de bombeiros, que compõem a Força-Tarefa de Resposta e Desastres, a mesma que atuou no Rio Grande do Sul durante as fortes chuvas que atingiram o estado neste ano. O Corpo de Bombeiros do Paraná tem essa característica de auxiliar os outros corpos de bombeiros do Brasil, isso já há muitos anos. O que nós tivemos agora de incremento dentro da corporação foi que a gente prepara um efetivo específico, que são as nossas Forças-Tarefas. Essa Força-Tarefa você tem bombeiros do Paraná inteiro, que estão nas suas atividades normais, eles passam por uma capacitação, treinamento, mas eles continuam nos seus serviços, aqui no Goste, nas unidades de Londrina e Maringá. E quando a gente tem então um desastre, a gente tem condições de reunir todo esse efetivo, no máximo em quatro horas, esse efetivo já está reunido, pronto para dar início aos deslocamentos. Além do recurso humano, foram encaminhados equipamentos e viaturas. Nessa primeira equipe que o Corpo de Bombeiros do Paraná está enviando, nós estamos indo com quatro caminhonetes, uma dessas caminhonetes tem uma carretinha e dessas quatro caminhonetes estão divididos 12 bombeiros militares de todo o estado do Paraná, onde nós estamos levando todo o equipamento de combate a incêndio, bombas de incêndio, mangueiras, esguichos. Também estamos levando material de comunicação, todo o material logístico necessário para a operação, a fim de que a gente não precise utilizar o material dos bombeiros militares lá do Mato Grosso do Sul. E a nossa proposta da Força-Tarefa é justamente essa, podemos auxiliar os outros estados dentro das operações sem prejudicar a capacidade operacional tanto do Paraná quanto das equipes de resposta lá do Mato Grosso. Sargento Emerson da Silva foi convidado a participar da missão no Pantanal, no Mato Grosso do Sul. É incrível porque eu fui convidado a fazer a Força-Tarefa, que é a equipe especial do Corpo de Bombeiros, já sabendo que eu ia me aposentar esse ano, em setembro. Fiz, até porque eu gosto de estar atuando e por incrível que pareça, assim que nós terminamos a Força-Tarefa, já fomos acionados para o Rio Grande do Sul. Foi maravilhoso porque a gente vê ali o que a gente aprende, o que a gente instrui, poder utilizar e ajudar as pessoas no dia a dia. E agora é um presente que o Corpo de Bombeiros me dá também porque é a última atuação minha no Corpo de Bombeiros, indo para o Mato Grosso, é a segunda vez que eu estou indo para lá, a última vez que o Corpo de Bombeiros foi, se eu não me engano, em 2022. Estive lá também, na segunda turma, foi uma experiência maravilhosa para mim, e com isso eu consegui trazer de lá também, né, e ter essa oportunidade de ensinar e orientar os companheiros que estavam aqui também. Obrigado. Obrigado. Obrigado.